Os postes da cidade sempre são motivo de indicações e requerimentos na Câmara de Vereadores de Itapema. Essa semana são duas indicações, uma referente ao aspecto visual e outra pela acessibilidade. As duas indicações foram feitas pelo vereador Iagam. Na indicação 397, o vereador pede que a Selesc seja notificada para realocar os postes que estão fixados no meio do passeio público, em frente à Escola Municipal Maria Malman. O local tem grande movimentação, com os postes ali, cadeirantes ou mães com carrinhos de bebê precisam passar pelo meio da rua. Já na indicação 398, o vereador pede que as empresas que utilizam os postes façam a manutenção dos fios para melhorar o aspecto e o funcionamento da fiação. Ano passado, um requerimento feito pelo vereador Tionzinho pedia que a fiação fosse passada por baixo das calçadas, o que até agora não aconteceu. A organização dos cabeamentos é necessária, primeiramente, por questões de estética. E segundo, que hoje há um emaranhado muito grande de fios. Todas as concessionárias, sejam de telefonia, de internet e até mesmo a própria Selesc, fazem as manutenções e deixam a fiação, sem um controle. Por isso, nós notificamos o município de Itapema, o Poder Executivo, porque já há uma legislação municipal obrigando que estas concessionárias venham organizar este escabeamento. E pensando, quem sabe, no futuro, transferir essa fiação aérea hoje, que está, para a parte subterrânea.